Fala galera, bem-vindo ao Mundo do Nerd, eu tô aqui de volta com Don't Starve pra vocês e aí a gente vai fazer o que? Ou a gente vai pegar a nossa máquina da ciência que tava lá naquela ilha, né, e trazer ela pra cá, daqui, porque aqui a gente vai fazer o nosso campamento definitivo, eu acho. Se não, a gente se muda de novo, entendeu? Mas por enquanto vai ser por aqui. Então galera, a gente vai, vamos lá, vamos lá, a gente vai ter que voltar, espero que eu não me perca, eu acho que eu não vou me perder porque tem o caminho aqui, tudo certo já, é aqui, né, vamos lá, vamos aqui, vamos andar, penetrada fora, eu vou bem sozinho. Eu sempre canto quando, essa música, quando, quando eu, quando eu, eu passo por aqui, eu não sei porque, eu acho que eu devo ter algum problema mental galera, sério. E eu sempre canto a mesma música. É porque eu acho que eu acho que eu não tenho muita, muita criatividade, então, né, aqui pra cima, vamos correr, eu podia dar um sprint, né, galera? Podia dar, podia dar, podia dar um sprint, a gente chegar logo lá, tipo Minecraft, dá dois, dá dois, dois, aperta duas vezes o Y, o Y, o W, o W e... E a gente vai lá, a gente corre, tá ligado? E eu confundi Y com W, ok, isso é legal, só que não. Vamos aqui, vamos pegar aqui, tem a casa de abelha aqui, eu não vou mexer por aí com ela. Vamos passar, vamos passar, vamos ver o mapa pra onde que é, é aqui mesmo. É só seguir reto e pegar a nossa máquina da ciência lá. Tomara que eu consiga chegar a tempo aqui no... No nosso novo acampamento, né galera? Espero que dê. Vamos aqui, vamos aqui, corre, 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 fi. Bom, eu tô feliz porque eu achei algumas lápides e eu tava bastante curioso pra achar, tá? E infelizmente a gente não achou no episódio passado o... O... como se diz? A... A nossa... Nossos amigos porcos, né? Mas não faz mal a gente acha com o tempo, galera, se a gente não morrer, né? Porque tudo depende da nossa morte. Vamos pegar aqui. Isso. Vamos ver aqui aonde que é a nossa máquina ali. Deixa eu... Ah, tá aqui. Vou aproveitar, se eu tiver alguma blueberry, vou pegar também pra gente levar pra lá. Pra ter o que comer, né? Vamos aqui. Vamos ver, tá aqui a nossa máquina da ciência. Não tem blueberries por perto, não faz mal, mas... Mas eu vou pegar aqui, cadê o martelo? Pega o martelo. Pega o martelo. A gente vai pegar todo o material que a gente usou nela pra... Pra levar pra lá. Então, de boa. Então, a gente pode construir de novo lá, né? E vamos lá. A gente vai correr pra lá agora. Esse episódio aqui vai ser, tipo, eu andando pra lá e pra cá toda hora. Só isso. Bom, tenho... Vou pegar isso aqui também, que nunca se sabe quando a gente vai precisar disso. Pegar aqui os matinhos. Pegar mais matinho aqui. Pega o mato. Isso. Pega o mato também. Pega o mato. Boa. Vamos aqui. Vamos ver se a gente faz alguma coisa pra lá. Depois a gente vai pegar essas bolas de gude e colocar tudo na máquina da ciência pra ver. Porque quanto mais raro for o item, mais difícil, mais pontos ela vai dar pra gente. A gente vai conseguir liberar mais coisas, entendeu? Então, vamos lá. Antes que o dia acabe. Vamos correr agora. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre. Ok. Vamos pegar. Aqui não tem nada pra pegar. Madeira também não precisa agora. Vamos passar por aqui. Vamos passar por aqui. Vamos ver o mapa. Tá. É bem por aqui mesmo. Vamos aqui. Pegar a estrada novamente aqui. A ponte. Nossa ponte, querida ponte. Ainda bem que se eu desce pra cair na água, cara. Ainda bem que não dá. Senão eu ia morrer toda hora aqui, cara. Vamos aqui. Quer dizer, ia morrer uma vez só. Porque aí o jogo não volta, né? Então era uma vez só. Ia ser a morte mais inútil do jogo. Vamos aqui. Ele tá escurecendo. Tá escurecendo. Tá caindo a noite. Cai a noite na cidade. Vinda de lugar nenhum. Nossa, que isso. Eu sou muito cantor, só que não. A gente vai correr agora. Corre, galera. Corre. Corre, Wilson. Run, Wilson. Run. Vai. Corre, maldito. Corre. Eu vou ter que fazer uma tocha. Vou desfazer. Eu não tenho coisas suficientes. Droga. Droga, droga, droga. Droga, droga, droga. Quer dizer, até tenho, mas não tem espaço. Deixa eu chegar ali pra... Aí eu coloco as coisas na máquina de ciência. Aí dá pra fazer as coisas direito. Bom, cheguei. Cheguei. De boa. Dropa. Dropa no chão. Dropa no chão mesmo. É... Vamos pôr madeira aqui. Vamos pôr madeira. Madeira não. Põe isso aqui. Isso. Eu põe isso aqui só pra remediar por enquanto. Agora a gente vai fazer a máquina da ciência lá. Vamos lá. E faltam quatro pedras pra fazer a nossa... A nossa... A nossa máquina da ciência. Não sei porquê, mas eu tenho uma pedra pra cá, porque eu vi. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Vou comer isso aqui. A gente encerra. A gente acaba... Aí. Aí a gente pega a tocha. Pega a tocha. Pega a tocha. E vamos ver se a gente acha aqui... A pedra. A pedra tá aqui, ó. Depois eu vou... Depois no próximo episódio eu vou pegar ela e fazer a máquina da ciência já, galera. Aí a gente vai passar aqui. Vamos ver se a gente acha alguma coisa pra cá. Aqui a gente já foi. Né? Opa. A gente pode pegar a carne do passarinho, galera. Ele tá dormidinho ali, ó. A gente pode pegar a carne dele. Opa. A carninha é bem-vinda, né, galera? A carninha é bem-vinda sempre. Isso. Vamos ver se a gente pega mais alguma coisa. Seed. A gente pode... A gente pode ir. Aqui. E a gente tem também pra pegar a nossa... A nossa pena aqui. A gente vai colocar juntinho aqui. Do lado. Pra... Pra enquanto a gente não fazer a máquina da ciência, a gente não vai poder fazer isso. Entendeu? Então... Então é isso. A gente vai esperar que vai terminar o dia. A gente tá muito B10 agora. A gente não tem medo mais do escuro. Porque a gente tem... Uma tocha. Que isso? Uma tocha. E agora eu posso andar pela froela essa sem medo de ser pego pelo bicho. Ha! Que isso? Eu sou muito imitador de voz. Que isso? Só que não. Só que não. Deixa eu economizar essa tocha aqui que ela vai embora rapidinho. Deixa eu pôr aqui. Isso. E já vai virar dia agora, galera. Um, dois, três, e... Agora. 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 Não? Ok. Agora. Ha! Que isso? Então, galera. Por hoje é só. Se você gostou aí do vídeo, deixa aí seu like, seu favorito. Se inscreva no canal, tá ok? Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Tchau! 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 Obrigado.